Bom, antes da gente partir para Paris, faltou lembrar um pequeno grande detalhe, entre aspas, do eixo da Via Saca de Roma. Então, como a gente tinha visto, o eixo estava delimitado pela Basílica de San Giovanni e pela Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Sendo que, como se não bastasse, esse eixo também estava delimitado por dois obeliscos egípcios. O primeiro, aqui na Basílica, na Praça de São Giovanni, que foi um obelisco trazido de onde? Trazido do templo de Amon e Karnak, aquele templo lá do primeiro vídeo. E o outro obelisco também foi trazido do Egito. E esse da Praça de São Pedro tem uma história interessante, porque ele foi trazido por Calígula para comemorar a morte de São Pedro. Sendo que hoje o mesmo obelisco está no centro da Praça de São Marco, que é o centro que simboliza a cristandade. como se estivesse simbolizando a vitória do catolicismo em Roma. A fundação da igreja aqui no mundo ocidental. E outro ponto interessante, que o obelisco, quando foi trazido de Tebas, esse daqui primeiro, primeiro ele foi para Alexandria, depois ele parou aqui no Circo Máximo, depois de uma escavação, descobriram esse obelisco, que estava soterrado, imagina. Quando descobriram, transferiram do Circo Máximo para a ponta da Via Sacra, lá na Piazza de São Giovanni. E foi substituindo aquela famosa estátua equestre do Marco Aurélio, que foi transferida para a Piazza do Campidólio, que fica atrás do Templo de Saturno. E o interessante é que essa estátua do Marco Aurélio está bem no eixo da Via Sacra aqui. Está vendo? Que é um dos míticos modos de Roma, Campidólio. Então, depois desse parênteses em Roma, que é uma cidade eterna, e tem histórias eternas também, em função do que ainda está por ser descoberto, acho que mesmo que apareça algum inimigo queira destruir Roma, vai ter bastante coisa embaixo que vai estar salvo. que em função da ainda não ter sido descoberto. Mas, saindo de Roma, cidade que dá muito pano para as mangas, né? Vamos para Paris. Então, vamos desligar o layer de Roma. E vamos para Paris. Paris, que foi fundada pelos romanos, né? e que fala, também fala latim, a moda dos gauleses, né? Que até pouco tempo era considerado um país latino. Não sei se ainda é. Talvez seja, né? Grande nação latina, né? Então, Paris, também temos um eixo cívico, né? Um eixo histórico, que começa no Palácio do Louvre, que era a antiga Casa dos Reis, e termina na Place de Letoário. Termina não, porque ele foi prolongado, né? Você tem uma avenida da Grande Armada, a Avenida da Grande Armênia, que vai até o bairro novo da Défense, que é como se fosse uma avenida paulista, né? De Paris. Centro financeiro, né? Então, você tem o eixo histórico ligando o Palácio até o centro financeiro. Mas o que prevalece é esse, do Louvre até a Place de Letoário. Até construíram um arco novo aqui em La Défense para prolongar esse eixo, né? Mas esse arco não fez muito sucesso, não. Então, prevalece ainda o Place de Letoário, que é o mais interessante. Então, esse eixo surgiu da... foi um prolongamento aqui do Palácio do Louvre, que é a que está no centrão de Paris, né? Na parte mais antiga aqui, próximo da Notre-Dame. O rei, ele tinha um quarto voltado aqui para os jardins da Stullerie. Então, ele tinha essa perspectiva ali, de um jardim, né? E onde terminava o jardim de Tullerie, você tinha uma região que era chamada de Campo de Março, como se fosse um bosque, né? De reserva. Campo de Março, não, porque eu estou falando besteira. Campo de Março está aqui. Era o Champs-Elysées, que é o Campos Elísios. Que os Campos Elísios, na tradição grega, na mitologia, né? Seriam o lugar perfeito para onde as pessoas gostariam de ir quando morressem, né? Seriam os Campos Elísios. Então, você vê, tem esse contraponto com a morte, né? E esse eixo, ele também tem um alinhamento solar. Se a pessoa ficar aqui no Champs-Elysées, ou qualquer porta do eixo, somente dois dias por ano, o Sol morre aqui no Arco do Triunfo. Eu vou até deixar linkado o vídeo de um brasileiro que ele filmou um dia que o Sol se alinhou aqui. É interessante, vale ver o vídeo. Então, resumindo, esta é a história do eixo histórico de Paris. Ah, e outra coisa. Paris é uma cidade que também seguiu a mesma regra de sintetizar, né? O aprendizado dos outros povos. Paris pegou muito dos romanos, dos atenienses, dos egípcios. Tanto que o próprio Napoleão, ele trouxe, para não dizer que roubou, né? Aqui na Praça da Concórdia, ele trouxe do Egito um obelisco de Luxor, que está lá até hoje, né? Aqui na Praça da Concórdia. E na Praça da Concórdia você tem dois templos gregos, eu digo de arquitetura, né? Você tem aqui a Madeleine, que é uma igreja mais que tem arquitetura grega. E você tem aqui a Câmara dos Deputados, né? Que também é outro com desenho grego. E começando aqui o eixo, você tem um outro arco, que é o carrossel, né? Então, você entra e você sai. Você tem duas portas delimitando o eixo histórico de Paris, né? E outra coisa interessante que eu estava esquecendo de falar, é que o Louvre também é dividido em três partes, como lá no Templo de Amonkarnak. Você tem três grandes pavilhões, né? E a entrada é delimitada por quê? Por uma pirâmide de vidro, né? Que foi anexada recentemente. Nessa, você acessa os três setores. E também vale remarcar que uma das maiores conexões do Antigo Egito está no Palácio do Louvre. Então, como os parisienses conseguiram sintetizar, né? A cultura dos outros povos. Fundada por romanos, mas que admiram os atenienses, admiram os egípcios. E assim as coisas vão andando. Então, resumidamente, aí, para terminar, aqui é a Praça de Litoalho, Praça da Estrela, né? Ela vista de cima é um grande sol, né? Você vê. Você tem radiação de grandes avenidas, né? Não, perdão. Aqui é o Rompuan, que também é um sol. Praça de Litoalho aqui é visivelmente. Dá para ver nitidamente que é um sol, né? Tivemos até um... um rei, né? Que dizia que era rei sol. Então, a relação da França com a Antiguidade era latente, né? Então, é isso. Agora, no próximo vídeo, nós vamos para Portugal. Para tomar. Por enquanto, é isso. Tchau. Tchau, tchau.